Fala galera, cadê o link? Boa noite rapaziada Hoje eu aprendo a analisar, ah tem que mandar lá né, no grupo pra eles Hoje eu aprendo a analisar isso Ai papai É CPI né É, vamos, vamos, vamos mexer nesse daí Vamos mexer, vamos, vamos que vamos Movimento gera movimentos Abre e vê se tá certinho por favor aí Tropinho Porra, vamos abrindo aqui Eita Salim, saiu sem o texto Manda o textinho embaixo Bora, bora Bruno, boa noite Tá certinho aí Tropinho Tá, eu tô tentando É, tá certinho, eu brilhava aí galera Fechou, vamos que vamos, boa noite aí pra todo mundo É, tá certinho Certinho, certinho, boa noite galera A galera tá entrando Salve, salve rapaz Isso aí galera, vai chegando Se inscreve aí no canal, dá o like na live Compartilha lá no Instagram Eita 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 Vou postar aqui também Vou postar e marcar vocês Ah é, vai Vou botar o link aqui no meu Abriu Vamos ter de reposta A gente vai postar aí A gente vai ler a árvore pra cima Boa. Espera a galera entrar aí para a gente começar. Link na bio do YouTube. Top 1 da Money Tease. Vem aprender com quem sabe, tropa. Tamo junto. Falei, Rafael. Boa noite, irmão. Agora, galera, para para cima. Para mostrar tudo, aqueles cenários que a gente falou para vocês ontem. A parte de análise de campanha, de otimização. O que vocês devem fazer se a campanha dá bom. O que vocês devem fazer se a campanha dá ruim. Então, tem muita gente que tem dúvida nisso daí. E vocês vão poder estar vendo hoje. Qual atitude vocês devem tomar em cada situação. Qual se é a média que vocês indicam para os afiliados? Então, Rafael. Não existe, assim... Porque isso vai variar do ticket do produto. Também de quanto você está investigando. O quanto exposto você quer ter de ROI no mês. Mas, assim, uma média para o afiliado. Se tem um ROI legal ali, é 30% do ticket do produto. Entendeu? No máximo ali por venda. É, da comissão, desculpa. Do ticket não. Da sua comissão. 30% do ticket. Da sua comissão. Médio de 15 reais por aí. É, do score aqui é 15 reais. Ideal ali. 15 reais é um bom CPA. Desculpa. Vamos lá. Deixa eu ter dиг louco. Quando der 8h20 a gente começa. A gente falou que ia atrasar um pouco. A gente avisou agora que está viva. Então, espera a galera entrar aí. Quem tiver dúvida, vai mandando aí. Que a gente vai tirando a dúvida. Bora aí, Igor. em relação aos testes de público, saí pra vocês qual tá performando melhor, lá ou interesse qual que me indicam testar primeiro, alguém quer responder ou eu respondo cara, eu indico testar primeiro interesse, que nem a gente subiu a live de ontem que a gente vai mostrar o resultado dela aqui até o momento pra vocês é, porque o local geralmente é um público mais concorrido, cara, geralmente as médicas ficam mais caras eu aconselho você a começar a usar o localize quando o seu pixel tiver mais informação, que aí vão ser dados que você comprou, que vai ser só no teu pixel e você tende a concorrer com menos pessoas, então aquele dado ali tá só no teu pixel é, isso aí então a gente aconselha a começar com interesse e aberto, pra você ir preenchendo o teu pixel e depois você começa a trabalhar os públicos do pixel, aí você usa o localize isso aí e página, qual vai melhor? a persona ou página como essa da live aí, cara, eu acho que não influencia muito não ainda mais pra esse público você pode botar tanto o nome fantasia igual o da minha campanha de Core Express ou o nome de terceira pessoa tipo Ana Maria, algo assim é, foi aí e a campanha de hoje tá com CPM acima de 40 nos interesses de ontem é meio alto, é um pouco alto o Jazzer, não sei como é que fala o seu nome direito mas assim, uma coisa eu te falo uma coisa que o CPM tá muito ligado e muita gente não sabe é o seu criativo, tá? então, às vezes dando uma mexida no criativo ajustando uma coisinha ou outra ali na sua copia também esse CPM aí pode despencar mas o CPM ele sempre começa carinho também, cara ele dá uma estabilizada depois de alguns dias de campanha, tá? ainda mais pra um nicho que tá muito concorrido então tem que ter um pouco de paciência sim exatamente qual o melhor preço pra vender todos os dias? 67, Rafael é um ticket bom os dois tickets que a gente tem lá vendem muito o 97 também vende bem mas pra quem tá começando aí a gente indica o 67 imagina fala irmão tenho aprendido muito com você vendendo muito também como você paga imposto tem afiliado de um produto e o contador faz a panela sobre afiliado de um produto mas isso aí acho que não é assunto é então é acaba fugindo um pouco do assunto da live e isso vai variar muito do seu tipo de empresa aí tem que ser direto com o seu contador mas te adiantando infelizmente não tem muito pra onde escorrer não, hein irmão é porque você tem que gerar nota fiscal direto pro comprador entendeu? e afiliado não tem nada a ver isso ele só presta serviço pra sua empresa no caso é CPA médio para ticket 97 20 a 25 reais no máximo pro nosso produto é 30 pessoas aí esperar mais 3 minutinhos a gente já começa boa noite todo mundo tá chegando aí bora que bora chama mil conhecidos chama todo mundo família que é a live de hoje a gente vai ensinar analisar e otimizar uma campanha então se alguém entrega isso online pra vocês me fala que eu não conheço boa noite boa noite a necessidade de hospedagem é domínio o que é? de hospedagem e domínio pra afetar o produto cara é sempre bom né você ter a estrutura própria porque você fica mais profissional mas não a necessidade é necessidade não tem mas se tu quiser jogar o jogo de verdade pode a minha campanha por exemplo que eu subi ontem já teve venda hoje eu subi com link direto da monetize então não tem problema nenhum pra galera que tá ah Marcelo o negócio de domínio tá dando ruim vou mostrar pra vocês aqui que a campanha subi ontem vendeu hoje tudo normal sem problema nenhum com essa bobeirada de domínio então podem subir tranquilo isso aí como fazer uma contingência decente ô Charles eu não sou a melhor pessoa pra te falar sobre contingência e também não é o foco de hoje mas assim falando de contingência eu faria o básico reservaria o pixel em uma BM sem nenhuma conta e usaria outra BM pra anunciar CPC por aqui muito caro média de 4 reais CTR a base de um como melhorar criativo Bruno criativo essa tá mais criativos pra ver assim mas não se prenda muito essas métricas sempre deve consideração posso anunciar sem estrutura pode sim Jonathan entra no canal se inscreve via live de ontem que a gente subiu uma campanha sem estrutura então você pode anunciar sim subiu 800 reais no CBO saiu vendas fui paizones que gastaram mais de 5 reais saíram vendas deu duplicar logo após as vendas não cara CBO eu particularmente não duplico dentro do CBO porque eu gosto de deixar ele encontrar a mostragem certa lá dentro do CBO eu só duplico dentro do CBO eu também usa um modelo de criativo Charles a gente passou ontem os criativos novos e hoje eu criei também uma variação diferente de tudo que tem no mercado pra gente testar amanhã vou mostrar tudo pra vocês hoje podem ficar tranquilos já deu 1h20 responder só a última pergunta estou testando para o Whatsapp como posso melhorar pra trazer mais pessoas Carlos diga que eu te dou cara esse produto como é um ticket baixo e vende muito fácil às vezes no Whatsapp tu não vai fazer tanta venda porque o público tem muita objeção então às vezes tu mandando para o nosso site que o site está muito clean está convertendo muito vendendo muito a gente está top 1 da monetize tu vai ter um resultado melhor então assiste as lives aplica o que a gente está passando que teve afiliado que chamou a gente no privado e hoje mandou print para a gente que fez mais de 6 7 vendas hoje só com a campanha que aplicou da live e vou mostrar para vocês agora como que está a nossa campanha de ontem e no final da live no meio da live a gente vem para as perguntas de novos para tirar do de todo mundo vamos lá até o momento de agora nossa campanha que a gente subiu ontem o CBO com 5 conjuntos de anúncios saiu 3 vendas e o nosso CBO não ABO e o nosso ABO que é o com 2 conjuntos com 20 reais por dia não saiu nada está um resultado bom Marcelo não está muito bom mas se você parar para pensar que a gente não tem o pixel com nenhum dado a gente não tem nada validado a gente subiu tudo do zero para a gente ter um CPA de 23 isso já está bem legal a gente já tem mais ou menos uma ideia onde a gente vai focar e o que que a gente pode focar para melhorar esse CPA e começar a vender mais a gente abrindo aqui os conjuntos a gente pode ver que as 3 vendas foram do interesse 5 que o interesse 5 é vamos dar uma olhada aqui interesse 5 é é o último que eu subi ontem que eu falei que eu ia misturar que é o que vendia muito aqui para mim que é cartões de crédito crédito e financiamento então eu sei que esses 3 interesses é o que está melhor aqui para mim aqui gastou 15 aqui gastou todos gastaram 14,50 na média e o único que vendeu foi o interesse 5 saiu 3 vendas CPA de 4,78 isso aqui está excelente coisa linda esse conjunto de anúncios agora vamos dar uma olhada nos criativos o criativo que mais vendeu foi aquele do celular ele pegou o orçamento quase tudo 10 reais foi para ele vamos dar uma olhada aqui para ver esse criativo aqui foi o que saiu 3 vendas hoje criativo simples bem legal e olha o CPA dele dentro ali está bem barato olha o CPA dele 3,59 cara vocês tiram para e pensa eu fiz 3 vendas de 67 reais com 10,76 deixa eu puxar para ver se foi 3 boletos ou saiu algum cartão peraí deixa eu ver aqui na segunda tela só para confirmar para vocês tudo certinho deixa eu ver aqui score em 7 dias só responde a pergunta ali muito boleto e pouco cartão o que fazer então cara nosso produto esse nicho ele é um público que tem uma dor que é ter cartão de crédito então assim a gente percebeu que cartão de crédito começa a sair quando a gente começa a escalar muitos públicos então tipo paciência e mete bronca nos boletos como o Marcelo falou ontem o grosso do teu ROI está no boleto sim o rapaz perguntou ali quanto tempo durando a BM de vocês Charles durando mais do Guilherme e do Matheus durando mais de 9 meses estão rodando quase desde a metade do ano passado sem nenhum bloco o produto é white o que acontece é que alguns afiliados são black e faz uma oferta black vão tomar bloco se anunciar do jeito que a gente passa aquecendo a conta fazendo passo a passo certinho não vai ter problema nenhum mas se você já tem um histórico divino de anúncio black alguma coisa assim infelizmente cara não tem pra onde correr como a gente sempre trabalhou com o IT a gente não faz oferta black nem nada do tipo a gente não tem esse problema pra início de conversa a gente aqui deixaria no mínimo esse CBO esse ABO aqui rodar dois dias então a gente iria deixar ele rodar hoje do jeito que tá não iria mexer no que não vendeu e a gente iria deixar ele rodar amanhã um dia inteiro no mínimo dois a três dias pra gente ter uma ideia realmente se o interesse cinco é bom se os outros são ruins e tudo mais mas como a gente tá fazendo num cenário da gente sendo afiliado e a gente não tendo muita verba pra teste a gente já pode fazer algumas mudanças aqui vou até ver com os moleques se eles concordam como ainda não gastou os vinte tem mais seis reais aqui pra rodar até o final do dia mas como não vendeu ainda eu acredito que não vai vender até o final do dia a gente já pode pausar os três quatro conjuntos correto? De imediato assim correto vamos dizer que eu não tenho dinheiro pra teste gastou aqui quinze reais não saiu venda não vou gastar mais dinheiro nisso como é teste o ideal era deixar um pouquinho mais mas a gente tá botando num cenário que você não tem essa grana pra deixar esse tudo aí ativo então a gente pausaria então vou vir aqui marcar os quatro vou colocar desativar publicar o que eu vou fazer que eu falei com vocês ontem como a gente já tem o interesse cinco validado a gente sabe que só esse que vendeu dentro os outros nem rodaram direito eu vou duplicar ele eu vou refazer a mesma estrutura cinco conjuntos só que eu vou duplicar esse interesse cinco quatro vezes aí vocês me perguntam Marcelo na duplicata você vai deixar só o criativo do celular não eu vou deixar a campanha do mesmo jeito que está aqui do mesmo jeito que ela vendeu o conjunto de anúncios eu vou duplicar ele exatamente igual então eu vou duplicar ele quatro vezes para repor esses repor esses que eu pausei então eu vou duplicar aqui mais quatro vezes duplicar vou colocar aqui a data de amanhã que é dia 10 do 2 vou colocar aqui data de início para ele começar a rodar amanhã às 5 horas da manhã 5 horas da manhã certinho não mexo mais em nada vai ficar assim mesmo vou fechar aqui e vou publicar show publicando galera lembrando que isso aqui é um cenário onde você não tem muita verba para teste fazendo coisas bem imediatas focando no que está dando certo é o que eu sempre falo quando você acha uma amostragem que dá certo seja de interesse ou de criativo não tem porque você inventar muito querer fazer muitos testes você pega o que está dando certo e foca no que está dando certo faz mínimas variações e mínimos testes em cima do que está dando certo e eu puxei aqui na monetize só para atualizar vocês foram 3 boletos hoje 3 boletinhos hoje top se converter 2 eu já fico mais ou menos empatado lembrando que a gente está em fase de teste para quem acha que campanha subir no primeiro dia e ter lucro já pode fechar o vídeo e vender outro produto que vai mentir para tu que não funciona assim vamos lá dupliquei 3 vezes então nossa estrutura da campanha está igual a de ontem 5 conjuntos de anúncios eu vou fazer o seguinte como eu sei que esse interesse 5 vamos se dizer ele é bom ele já vendeu eu vou duplicar ele mais mais 3 vezes peraí vou duplicar ele mais uma vez só que eu vou jogar dentro os criativos que eu criei hoje de novo para a gente testar variações de criativo porque vamos se dizer que a gente já conseguiu achar um público no caso então vou botar aqui interesse 5 cópia mas eu vou botar aqui criativos novos fechou aqui não mexe em nada na configuração vou deixar a imagem do celular que eu sei que ela vende essa aqui eu não vou tirar vou trocar as outras vou alterar a mídia vou subir os criativos que eu criei hoje mostrar o modelo para vocês os criativos são esses aqui com uma oferta diferente e uma cópia diferente nele deixa eu subir aqui para mostrar para vocês o criativo ficou assim aumente seu score crédito aprovado limpe seu CPF e um score vamos testar não está validado mas eu curti esse tipo de criativo então vou botar para teste vou mudar aqui na imagem 4 criei uma variação dele criei um azul um rosa com vermelho e um verde para a gente testar amanhã isso aqui não tem no drive não tem lugar nenhum então estou criando coisa nova para sair na frente da concorrência olha esse aqui como ficou legal ficou vermelho com rosa no meio é algo bem feio realmente mas que chama atenção é o que funciona nesse público vou alterar aqui a última imagem vou subir que é a verde que eu criei aqui subindo aqui subi ó verdinha tudo com a mesma copia só mudei a cor e as mulheres apontando esse aqui ficou bem legal combina até com o verdinho do título verde da página e tudo mais vamos ver se vende pode vender como pode não vender vou fechar aqui e vou publicar galera tô perguntando se você vai jogar no drive Marcelo posso jogar as três criativas se vocês quiserem lá galera mas como eu falei não tá validado pode vender amanhã como pode não vender a gente vai descobrir isso junto que talvez amanhã a gente traga outra live mostrando passo a passo desse desenvolvimento como eu tenho mais verba pra gastar se você não tiver não tem problema sobe um conjunto só se você falar Marcelo eu tenho um dinheirinho aí faz que nem eu vou duplicar mais quatro vezes amanhã eu vou rodar então dez conjuntos no total vou duplicar quatro vezes vou apagar aqui já tá tudo certinho cinco horas da manhã dá uma confirmada vou fechar e vou publicar aí que a gente já começa a parte de análise otimização e um pouquinho de escala ali que é o que muita gente pergunta vamos lá então ficou a nossa campanha principal um conjunto só rodando hoje que foi o interesse cinco que saiu três vendas que tá aqui só ele vai rodar até meia noite se vendeu vendeu se não vendeu tá tranquilo porque o CPA dele tá lindo quatro e setenta e oito pausei os quatro ruins dupliquei mais quatro iguais a eles e subi mais cinco conjuntos de variação nova de teste Marcelo mostra as outras métricas aí pra galera porque a galera se prende muito a CTR CPM então tipo você tem que focar no seu CPA não nas outras métricas vou mostrar aqui pra vocês da campanha em geral aqui fez as vendas hoje vamos lá CPA vinte e oito tá alto mas pro primeiro dia de campanha tá legal gastou oitenta e cinco voltou cento e cinquenta em boleto olha o CPM da campanha que o nego reclama de CPM alto vinte reais no primeiro dia olha o custo por clique um real olha o CTR um e noventa e um teve nove finalização de compra teve bastante até foi legal foi bastante esse público parece ser bem legal sim mas preste atenção vou mostrar agora os dos públicos aqui dentro deixa eu botar aqui por valor gasto ó vamos ver o conjunto que vendeu ó três vendas custo por compra quatro setenta e oito olha o CPM bem alto vinte reais um dos mais altos entre os outros custo por clique sessenta e oito centavos CTR três por cento tá até alto CTR desse conjunto mas é o que eu falo é eu pelo menos tive sucesso e os moleques aí também quando a gente parou de cismar com métrica secundária porque eu era cismado ai o CTR tá baixo tem que testar coisa nova ai o CPC tá caro tem que testar coisa nova cara eu ficava preso nisso teclando nessa tecla o dia inteiro e nunca tive sucesso quando eu esqueci métrica secundária eu foquei no custo por compra foi quando a coisa começou a deslanchar vocês vão ver que ao passar do tempo dane-se que isso aqui pode estar 30 pode estar o custo por clique 5 reais mas cara se tiver me entregando esse CPA aqui eu nem olho métrica secundária se o CPA tiver caro também eu nem olho métrica secundária entendeu eu nem perco tempo com isso a gente analisa CPA que é um dos mais importantes sair quando você é por exemplo quando você tiver vamos supor 10 campanhas com CPA bom aí sim você começa a ver aqui tem o melhor CPA e melhor métricas secundárias pra você escalar com ela aí sim é válido você fazer isso mas como você não tem nada validado a única métrica pra você analisar é a CPA não tem por que inventar então vamos lá voltando aqui perguntar pra vocês aí se ficou alguma dúvida a gente está com um conjunto de anunciativo pausamos 4 que não venderam hoje gastaram 15 reais em cada e não vendeu duplicamos 4 do que vendeu hoje igual pra repor a campanha ainda subiu mais 5 conjunto test até aí todo mundo ok todo mundo entendeu essa análise mais otimização que a gente fez até agora esperar um feedback aí de vocês tem uma pergunta bem legal que acho que dá pra complementar esperar a galera responder eu espero a galera dar um feedback aí se está tudo todo mundo está entendendo até então não tem nenhuma dúvida qual o melhor CPA Janelson o CPA que está dentro do seu valor que você quer pagar a gente sabe aqui que a gente pode pagar até 15 20 reais estourando então se estiver acima disso não é o que a gente procura aí já pode cortar exatamente a pergunta da Joelma entra mais ou menos isso ela falou e se meu custo por resultado tivesse sido alto mesmo tendo vendas continuaria ativo ou não ela faz aí é o que a gente falou ontem como é fase de teste é só porque vamos supor esses quatro conjuntos que eu pausei não venderam hoje mas não não necessariamente não quer dizer que eles não possam não poderiam vender amanhã entendeu é então por isso que a gente fala fase de teste se você tem orçamento deixar no mínimo dois, três dias para você ter realmente certeza do que é bom e o que é ruim a gente está fazendo aqui um cenário para afiliados que não tem verba para deixar rodar muito tempo então por isso que a gente está sendo tipo precoce e pegando como a gente já teve venda então a gente já pausou o que não vendeu e já vamos focar no que vendeu mas querendo ou não isso está sendo precoce a nossa parte porque por exemplo o interesse 1 podia sair 5 vendas amanhã a gente não vai saber nunca porque eu pausei ele entendeu exatamente exatamente o Thiago deu uma dica bem legal falou galera é legal testar vídeo também estou vendendo bem com vídeo ontem saiu 13 vendas top top dica boa do irmão agora vamos lá para a nossa outra campanha que é a de 20 reais que não saiu nada gastou 6 e pouco cada um eu acho que aqui não tem porque eu mexer em nada ainda cara gastou 13 reais não tem muito do que se analisar 6 reais por conjunto se fosse no mínimo 15 20 reais teria o que a gente analisar mas infelizmente gastando 7 reais não tem por exemplo não são nenhuma iniciação de compra isso não é legal mas cara mesmo 7 reais é muito pouco é como se não tivesse mostrado nada ainda então por exemplo ali tem um CPC muito caro por exemplo o conjunto 2 parece estar muito pior que o 1 já é uma análise você pode ver porque olha compara as métricas secundárias quando não vende você pode olhar as secundárias você pode ver onde está o erro porque você pagou 2,36 ali no CPC olha o de baixo está muito melhor por exemplo gastou 7 reais mas só com 7 reais de gasto dá para a gente dar uma olhada aqui olha a diferença do CPC e do CTR deles o CTR do de baixo está 3,65 tá o triplo do primeiro e o CPC está o triplo também o que não sei se vocês aí também concordam que a gente pode fazer imediato também pausar o conjunto 2 e duplicar o 1 vocês concordam? eu faria sim eu acho válido também a gente pode pausar eu acho eu acho que vou duplicar o 1 igual só que eu vou botar aqueles 3 criativos diferentes vou deixar só o celular que eu sei que vendeu então eu vou duplicar aqui conjunto 1 galera vocês só olham a métrica secundária assim nesses casos que realmente não sai venda vocês podem dar uma olhada e falar isso aqui está muito caro e isso aqui está muito melhor vou botar aqui conjunto 1 vou botar criativos novos que é o que a gente vai subir aqueles 3 lá criativos novos vou programar para amanhã 5 horas da manhã não se esqueçam disso senão sua campanha vai começar a rodar agora e vai gastar esse orçamento tudo até a meia noite dia 10 5 horas da manhã vou trocar vou botar a imagem do celular que eu sei que a imagem vendeu então vou botar do celular aqui e aqui embaixo eu vou alterar e vou botar botar essa aqui que ficou legalzinho acho que vai vender ela fiz uma alteração aqui o público parece ser bom porque as métricas secundárias estão legais e mudei os dois criativos botei o celular que foi o celular que vendeu lá na minha outra campanha e botei essa mulherzinha aqui nova que eu criei hoje à tarde que a gente vai subir lá na pasta do drive para vocês depois lá na pasta dos criativos novos para quem quiser testar também ficar à vontade vou publicar aqui e publiquei então esse aqui vai rodar até o final do dia as métricas estão até aceitáveis podia ter um IC aqui para ficar mais top mas como gastou 6 reais muito pouco ainda não tem porque a gente já descartar ele aqueles outros gastaram 15 já é um pouco mais já é o dobro disso então já é válido descartar assim no meu ponto de vista vamos ver aqui qual criativo que está melhor os dois estão bem parelhos tiveram a mesma quantidade de cliques CPC parecido e CTR parecido então vamos deixar eles rodando amanhã essa nossa campanha de 20 reais hoje gastou 13 não saiu venda mas pensa comigo se sair uma venda aqui até 20 reais o CPA vai ser 20 então estamos gastando pouco mas também se pingar uma vendinha o CPA vai ficar baixo e aqui a nossa outra está com o CPA de 24 e 22 até então então vocês querem implementar alguma coisa eu acho que não tem muito mais o que inventar aqui eu acho que já fizemos uma análise a otimização que dava para fazer hoje vocês acham que vai fazer mais alguma coisa eu acho que se tentar mais alguma coisa nova vai inventar muito sim também acho também acho o simples funciona é isso daí que a gente está mostrando sempre bem feito então para quem não sabia não tem ideia não sabe o que fazer quando acha um conjunto que vende ou que acha alguma venda alguma métrica boa não sabe o que fazer realmente não tem segredo de início é isso se vocês aí do chat animarem os moleque também amanhã 8 horas a gente volta aqui faz mais uma a live aula 3 de mais uma análise e otimização e a gente vai assim um projetinho com vocês ensinando como subir devagarinho até chegar um ponto que vocês vão ver que a gente vai estar gastando aí uns 500 mil reais por dia tendo vendas é isso aí é isso aí como saber se o pixel está funcionando cara está marcando todas as métricas compra cliques cpm cpc ctr finalização de compra então quer dizer que meu pixel está funcionando normalmente então o kirone perguntou ali a entrega dos anos estão boas pelo que eu sei o texto só pode cobrir 20% cobrindo da imagem e está cobrindo muito então cara eu acho eu não posso te afirmar que o facebook tirou essa parada do texto na imagem tirou ele tirou isso tem um tempo já tirou a questão de texto na imagem a questão é se você jogar uma imagem lisa ele vai entregar muito mais cara muito mais isso é real porém talvez você não se comunique da forma certa com o público entendeu o público pode achar que é algo de graça mesmo mandando para conversão então eu aconselho botar botar um texto sim vocês usam mais computador o que eu aconselho realmente é esse 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 modelinho que vende muito olha vou mostrar para vocês esse modelinho que vende muito realmente você puder fazer ele com variação dessa moça de cor faça que esse modelo realmente vende muito e por incrível que pareça esse aqui fez 3 vendas hoje você pede 3 reais então já vale o teste para vocês botar sem pessoa sem mulher só uma foto de score e tudo mais e o que eu subi para teste que eu vou subir no drive lá para vocês são esses 3 aqui aumente seu score consiga crédito limpe seu cpf os 3 iguais só que com variação diferente tá bonito não tá tá feio pra caramba mas a gente fez o teste e é o que chama atenção que vende vamos subir no drive lá quem quiser utilizar pode ficar à vontade vamos subir aqui depois da live quem tiver dúvida aí pode mandar se tiver alguma dúvida tem uma parede ali cheia de musgo é vou ter aqui ó vai vender vai vender no verde tem uma parede aqui atrás cheia de cheia de lodo aberto ou lookalike ou interesse qual performa melhor só testando pra saber é porque existe uma coisa muito doida que se chama amostragem no facebook as vezes na conta do marcelo vai dar mais certo pra ele o interesse as vezes na sua conta de anúncio vai dar mais certo o aberto ou lookalike cara é outra coisa que eu vou passar pra vocês muitas pessoas devem ter aplicado a live de ontem pra mim no meu caso o interesse que vendeu foi o interesse 5 mas pra você pode ter sido o interesse 4 o 3 o 2 e o 1 e eu tenho certeza que quem subiu a live vendeu com certeza deve ter vendido com esses outros interesses porque todos são validados só que na minha amostragem na minha conta não vendeu esses outros criativos vendeu o 5 então vou focar no que vendeu show então quem tiver dúvida do que eu apliquei aqui do que eu fiz se tiver dúvida manda aí agora a gente tira dúvida qual coisa mostra na prática é isso aí a gente pode trazer a parte de conversão de boleto também que eu acho que é legal a galera se perde muito na hora de converter boleto a gente pode trazer uma live só de conversão de boleto pra vocês se vocês animarem é um pilar bem importante a gente tem um feeling já sabe bem legal converter boleto desse nicho olha o Joãozinho aí eu apliquei da live de ontem e vendi 6 maravilha é top irmão gratidão de isso aí é isso que a gente quer trazer todo dia com vocês e subindo aos pouquinhos o orçamento pausando que tá ruim duplicando e otimizando junto pra vocês aprenderem realmente a otimizar e ver o que dá certo o o o fez uma pergunta legal conta de anúncio nova porém aquecida não dá problema investir tanto dinheiro duplicando as campanhas é cara 50-50 não tem resposta não tem resposta não tem resposta mas se tu quer ser um pouco mais resguardado vai duplicando de pouquinho em pouquinho daí também você vai conhecendo o produto vai conhecendo as métricas vai entendendo como é que sua campanha tá performando aos poucos não precisa fazer tudo de uma vez entendeu e vai aquecer na conta também aos poucos a gente aqui sempre roda um curtido na página de envolvimento em conta nova pelo menos a gente deixa gastar tem gente que fala que força a cobrança com uns centavos e já sobe conversão tem gente que deixa gastar 7 tem gente que gastar 30 enfim a gente deixa pelo menos umas 12 horas aí rodando vou dar uma dica de ouro pra vocês agora dica de ouro como a gente viu que o nosso criativo campeão foi o do celular vocês vêm aqui em editar bota aqui ó publicação do facebook com comentários pega esse link aqui ó o dark post manda esse link pra tua família inteira pra teu tio pra tua tia pra tua mãe pros teus amigos pra todo mundo manda essa pessoa deixar um comentário lá comprei o produto e o produto é muito bom não sei o que comprei tô amando não sei o que comprei deu tudo certo aumentou meu score cara faça essas provas sociais vou mandar até o link no grupo aqui dos moleques pra eles comentar lá pra mim pra vocês verem se esse criativo realmente for o campeão ele vender amanhã de novo aí amanhã na próxima escala e otimização a gente já vai subir um envolvimento pra ele pra ele pegar o que curtida comentário compartilhamento que isso faz total diferença nas tuas vendas vocês vão perceber isso então se a gente ver que ele amanhã continua vendendo que o facebook tá mandando dinheiro pra ele ele tá entregando venda pra gente a gente vai subir um envolvimento pra ele nem que seja 6 reais por dia ele vai ganhar lá 100 like por dia cara quando tu for ver tu vai ter um criativo com 1.000 like 300 comentário e na hora de comprar isso conta muito e o leilão do facebook mostra esse teu anúncio pra mais pessoas pela relevância que ele tem então faz isso que eu acabei de ensinar manda o link aí pra todo mundo pra amigo pra namorada pra família da namorada só mandar o link e falar aí galera comenta lá que comprou aumentou o score que comprou e gostou que comprou e chegou certinho deixa uns 10 comentários lá positivos que vocês vão ver que vai mudar as vendas de vocês tem duas dúvidas uma relacionada do que você falou agora Marcelo como que faz o dark post faz de novo aí Marcelo dark post vocês entram aqui no criativo vou lá no que vendeu vou vir aqui editar ou você pode marcar ele botar aqui prévia e vir aqui pode vir aqui onde que é Tietê eu esqueci editar ali embaixo do não editar no pretinho no anúncio mesmo fazer pro outro lado que é mais fácil você vem aqui editar ou clica ali naquele seto ali pra cima bota aqui essa setinha pra cima no canto superior direito bota aqui publicação do facebook com comentários você vem aqui e aqui tá o seu anúncio por exemplo eu vou aqui no face da minha namorada vou curtir aqui vou mudar aqui pro face dela Marcelo Azevedo vou curtir aqui vou botar aqui excelente meu score comprei no cartão e meu score subiu de 460 para 874 em apenas 4 6 dias amei cara escreve cotidianozão errando palavra que esse público é assim olha lá deixei um comentário cara se alguém ver meu anúncio aqui vai ver lá um comentário excelente comprei excelente comprei aumento score muito bom muito bom 10 pessoas seguidas cara a chance de tu vender com isso é mil vezes maior do que tu vender sem ter isso se eu tivesse esses comentários hoje nesse criativo eu tenho certeza que ele venderia muito mais então mas como a gente não tinha nada validado não sabia o que vendia a gente viu que esse é bom então a gente já pode fazer nele aí eu pego esse link aqui compartilho pra todo mundo lá deixar um comentário nem que seja comentário simples muito bom gostei não sei o que acabou tiver uns 5 6 comentários já tá muito bom cara pede pra curtir pra dar um comentário e tudo mais já teu conjunto já ganha outra cara teu anúncio quer dizer fica muito toque em relação em relação as páginas do Instagram é preciso ter algum conteúdo nelas ou só os anúncios flutões já não sei então página do Instagram você faz uns 6 posts ali 6 publicações só pra não ficar vazia e o Instagram em si é mais pra você moderar os comentários lá dos anúncios que caem lá entendeu você não precisa ficar jogando conteúdo nele só faz 6 posts só pra preencher mesmo e é isso como mudar de face rápido assim só escolhe com quem você quer comentar irmão tem uma setinha aqui pra baixo deixa eu mostrar aqui a setinha aqui você escolhe qual página você quer comentar tem um monte de página eu poderia comentar com todas as minhas páginas entendeu para ticket de 9,7 qual orçamento você indica mesma coisa cara a gente faz esse teste aí pra ambos desses tickets estão certos se a campanha tiver com dois criativos e um tá vendendo e outro não corta o que não tá vendendo e deixa um quanto tempo deixar então Igor tem casos e casos você tem que analisar se o Facebook tá mandando dinheiro pra esse que não tá vendendo e ele tá gastando muito nesse que não tá vendendo forma-se que teria ele ali disputando com esse outro querendo ou não entendeu então analisa isso se o Facebook tá mandando dinheiro pro que não tá vendendo como se for gastou 50 reais aí e não saiu nenhuma venda aí pode cortar mas se tipo gastou 2, 3 reais que é igual o meu caso aqui ó por exemplo aqui dentro aqui ó gastou o Facebook mandou 11 pra esse e um pra esse e pra esse que mandou 17 centavos e pra esse 2 não tem porque eu pausar esses aqui e deixar só esse que vendeu posso deixar eles aqui dentro concorrendo um com o outro sem problema nenhum porque isso pra mim não tá me dando prejuízo porque o CPA do conjunto tá 4,90 entendeu então dá uma analisada nisso alguém tem mais alguma dúvida aí já deu quase uma hora de live agradecer todo mundo que tem até agora também é isso aí galera tem uma dúvida ali que eu vejo pra cima acho que era Rafael peraí posso ir duplicando os conjuntos que deram certo só uma vez ou precisa ser muitos então Rafael que nem o Marcelo falou ele duplicou um pouquinho mais porque a gente realmente quer testar aqui e mostrar pra vocês como é que funciona esse processo entendeu e porque ele tem um pouquinho mais de verba também pra fazer isso daí mas no caso quem tá com o capital ali um pouquinho mais limitado você pode ir duplicando um pouco entendeu e deixando a campanha rolar aí por mais tempo e aí conforme for dando bom você vai duplicando mais vezes quem tiver dúvida pode mandar aí o que acham de colocar o link do anúncio no grupo pra galera comentar cara a gente não vai permitir porque senão o grupo vai ficar muito poluído o que a gente pode fazer pra vocês é criar um grupo só disso aí quem quiser entrar nesse grupo e compartilhar o seu criativo aí fique à vontade porque tem gente que realmente não gosta pro outro não usar igual e tudo mais mas se vocês quiserem a gente pode criar um grupo só pra vocês ficar mandando o link lá e a galera comentando um comenta no um comenta no outro pra um se ajudar o outro mas aí fica a parte mas no grupo de afiliado a gente infelizmente não tem como abrir pra vocês não mas cara não precisa de tanto comentário assim não cara se você mandar pra família aí pra conhecido pra amigo botar uns 10 comentários aí no máximo uns 5 já tá de excelente tamanho só agradecer não comecei a anunciar mas já aprendi mais que alguns cursos legal legal vou botar dúvidas aqui até 9h quem tiver dúvida manda aí a gente vai tirar dúvida mais uns 6 minutinhos aí com a coisa a gente iniciar quer alguma coisa pra colocar Guilherme a mais acho que é isso realmente não tem muito o que fazer porque já deu uma analisada legal uma otimizada e agora é esperar aí pra amanhã a gente traz amanhã outra live aí com vocês pra seguir na otimização até chegar numa escala isso aí mas agora não adianta só ficar vendo vendo e não aplicar se você não aplicar no campo de batalha você nunca vai conseguir ter esse resultado você nunca vai aprender o feeling ali do gerenciador entende então assim tá tudo bem explicado é só ver a live várias vezes volta reassiste volta reassiste faz de novo conta cópia ou sobe aí o que a gente passou dá uma dada e mete bronca vale a pena fazer remarketing cara depende testou bastante cara o remarketing eu e o Matheus a gente testou muito muito mas o CPA não tava valendo a pena pra fazer remarketing é porque remarketing pra produtos de ticket baixo é um pouquinho complicado mas existem produtos e produtos tá existem produtos que enfim pra gente aqui não deu muito certo mas isso não quer dizer que não vai dar certo pra você eu testaria eu testaria também bota um valor bem baixo ali no remarketing que o ticket é baixo você pode deixar gastar um pouco a mais ali é teste realmente é teste tô ansioso pela live de converter boletos vamos trazer pra vocês a gente pode até chamar a equipe que converte nossos boletos aqui pra dar uma dica acho que seria legal criativos criativos validados só público que não uma dica para achar o público joga esses criativos em diversos interesses diferentes separados tipo como o Marcelo subiu ali fragmenta os interesses e vai jogando esse criativo que você tem validado lá pra ver se acha melhor acho melhor deixar o boleto sempre ativado ou deixa ligar para otimizar a campanha mais pra cartão cara sempre ativado dica de quem roda mais de 200 mil e por mês nesse produto da gente pra vocês deixa ativado que é onde vem o grosso do ROE infelizmente o produto realmente é boleteiro mas tu vai ver quando começar a ganhar na quantidade e no CPA abaixo você vão ver que o ROE chega até 200 de 300% é surreal o produto vende muito acho que é melhor fazer dois conjuntos no valor de 10 cada ou fazer 80 e pausar com 2 reais caso não venda cara o valor mínimo por conjunto é 6 reais né você não pode botar menos que isso é exatamente cara você pode subir um uma BO com 80 conjuntos com 6 reais e pausar com 2 e testar diversos criativos diferentes e interesses é válido também se você sabe fazer isso pode subir se souber fazer pode fazer porém essa técnica você tem que ter um valor mínimo ali pra botar pra jogo né é como faz pra anunciar sem cartão de crédito posso anunciar pré-pago você indica um conta simples conta simples conta simples mas tem que ser IPJ tem o qual o nome daquele cara se você tiver MEI cara a gente te indica conta simples caso não tenha MEI tenta abrir um neon é pague seguro cara acho que é pague seguro que a galera usa bastante pague corte tem aqueles cartões que vendem na loja americana que eu não lembro o nome exatamente que você consegue colocar crédito no eles também o que eu sei que funciona que eu já usei o pré-pago no começo era o da neon funciona normalmente então a block não toma nada só criar um cartão na neon lá e usar o pré-pago pode usar tranquilo precisar o da neon então bom que tu não paga nada só se cadastra lá ganha o cartão aí só bota o dinheiro e faz o tráfego melhor do que ficar fazendo por boleto dica com certeza o boleto é complicado dá pra pagar boleto sim mas eu não aconselho a anunciar pagando por boleto não acho bem complicado pague bem que o Rafael falou esse eu não conheço pague seguro e neon também acho que são os melhores use neon e nubank o nubank é um dos melhorzinhos ali no meu ver entendeu mas às vezes nem pra todo mundo ele vai liberar o crédito mas aí você paga a fatura adiantada é não porque às vezes ele só libera o débito ele não libera o crédito entendeu aí assim se vocês conseguirem por mais que seja aquele limite baixo que o nubank libera ali no início é ótimo mas quem não conseguir vai nos pré-pagos que é melhor que o boleto então Ridel deu certo sim pra mim pro Matheus a gente chegou a testar uns vídeos e a gente criou o 75% do de lookalike do video view desses vídeos em outros criativos deu certo cara mostra uma prova que um afiliado acabou de mandar aqui pra gente no grupo do Score ele mandou assim quem entende o Facebook CTR de 0,41 com o melhor CPA tá aqui com o melhor CPA olha só analisa aí junto CTR 0,41 4 compras CPA de 3,88 CTR de 7,74 4 vendas a 4,15 é aí que é o ponto chave que a gente bate tanto na tecla olha os outros lá 2,17 CPA de 7 reais cara foca no CPA esquece métricas secundárias vocês vão ver que vai chegar um ponto que vocês vão tá com CPA de 5 reais só que o CPM pode tá 30 clique 2 e o CTR 0% indiferente foca no CPA que vocês vão ter sucesso esquece métrica secundária veja métrica secundária quando aqueles casos que a gente mostrou aqui não saiu nenhuma venda não teve nenhuma venda não tem como a gente analisar a CPA porque não vendeu o que a gente analisa? métricas secundárias aí a gente viu aqui o CPA tá o triplo e aqui o CTR tá o triplo então não tem porque eu deixar o conjunto 2 sendo que o 1 é bem melhor entendeu? então vão nessa linha de raciocínio nosso que vocês vão ter sucesso 9 horas agora queria agradecer todo mundo que tá aí até agora quem curtiu a live poder dar um salve aí amanhã a gente tá de volta aí no Memorário se tudo der certo graças a Deus com essa campanha pra vocês se Deus quiser vai vender muito e mostrando pra vocês aí aí amanhã já começa um pouco da parte de escala se der certo os testes e vamos pra cima quem não viu a primeira entra no canal e se inscreve vê a primeira vê a segunda aplica e bora vender que produto tá top 1 da Monetize produto mais vendido do Brasil hoje e é só o começo quem puder se inscrever no canal aí tamo junto quiser falar alguma coisa aí galera? é isso aí galera só agradecer de mais uma vez pra todos vocês tamo junto não respondendo a última pergunta do Rafael não cara é sempre dividir em 30 tá? porque você tem que basear no mês é então vai rolar amanhã então de novo Marcelo com a galera aí pra continuar tamo firme e forte aí nós três amanhã 8 horas então de novo galera tamo aí já continuando na otimização ah e pedi só uma coisa aí pra galera muitas pessoas chegaram no privado e mandaram e tudo mais quem puder cara fizer venda aplicando as coisas da live marca a gente no grupo posta no grupo e marca a gente lá no grupo pras outras pessoas verem que tá dando certo realmente porque muitas pessoas mandaram no privado aí eu peço pra quem vender verdade sai um boletim pô sai um cartãozinho posta o print lá no grupo da notificação de venda e marca a gente isso é top pra gente também saber que vocês estão vendendo com o nosso conteúdo fechou? tamo junto galera abraço boliu galera e aí e aí